Nossa que menina malcriada Foi lá pro Elipa com a amiga mais safada Ficou muito louca depois que tomou a bala Disse assim pra mim que quer dar logo uma sentada Então tu senta, 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 senta Agora quica, 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 quica Vai menina malcriada sobe em cima do paredão Vai menina malcriada sobe em cima do paredão Vai mexendo bumbum bumbão Vai mexendo bumbum bumbão É o Deus e o Paísca é a nova sensação DJ WN fez que é pra tocar no paredão Vai mexendo bumbum bumbão Nossa que menina malcriada Foi lá pro Elipa com a amiga mais safada Ficou muito louca depois que tomou a bala Disse assim pra mim que quer dar logo uma sentada Então tu senta, 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 senta Agora quica, 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 quica Então tu senta, 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 senta Agora quica, 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 quica Vai mexendo o bumbum, bundão Vai mexendo o bumbum, bundão É o Deus e o país, cá é a nova sensação DJ WN fez que é pra tocar no paredão Vai mexendo o bumbum, bundão Vai mexendo o bumbum, bundão Bundão, bundão, bundão Vai mexendo o bumbum